Vem dançar com o pé, vem mascando o xicara, para o tema esquentar Vem nesse swing, esse é o som que te domina, e não pare de dançar Vem dançar com o pé, vem mascando o xicara, para o tema esquentar Vem nesse swing, esse é o som que te domina, e não pare de dançar Vem pra bagaceira, vem dançar nessa joelha, hoje o bicho vai pegar Vem pra bagaceira, vem dançar a noite inteira, hoje o bicho vai pegar Agora vai, 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 não pare de dançar Agora vem, 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 e não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Agora vai Valeu galera, só um pouquinho, né? A gente, organizar um pouquinho aqui, vamos tirar o serra aqui da frente, tá legal? Tirar o serra aqui da frente do palco, o pessoal tá machucando, só um pouquinho Vem dançar com o pé, vem mascando o xicara, para o tema esquentar Vem dançar com o xicara, sempre o bicho vai pegar Vem dançar com o pés, vem mascando o xicara, para o gatos que ela alemava Vem dançar com pedra, vem mascando um chiclete Para o clima esquentar Vem desistir, esse é o som que te domina E não pare de dançar Vem babagaceira, vem dançar a noite inteira Hoje o bicho vai pegar Vem pra essa zoeira, vem dançar a noite inteira Hoje o bicho vai pegar Sai do chão, agora vai, vai, vai Não pare de dançar Agora vem, vem, vem Que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Agora vai, vai, vai Não pare de dançar Agora vem, vem, vem Que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vamos agora Valançar até umas horas Hoje o bicho vai pegar Vamos agora Valançar Prepara pra sair do chão Galá do Escrição Vem dançar com pedra, vem mascando um chiclete Para o clima esquentar Vem desistir, esse é o som que te domina E não pare de dançar Vem babagaceira, vem dançar a noite inteira Hoje o bicho vai pegar Vem babagaceira, vem dançar a noite inteira Hoje o bicho Vamos por aí Vem babagaceira, vem dançar a noite inteira Agora vai, vai, vai Não pare de dançar Agora vem, vem, vem Que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Agora vai, vai, vai Não pare de dançar Agora vem, vem, vem Que não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Vamos agora Balançar Pelas horas Hoje o bicho vai pegar Alô galera de Goiânia Vamos agora Joga a mão pra cima E vamos Vamos pular Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima É o som ribe lindo A mão pra cima